e aí é tudo bem vamos para o primeiro dia de aula acompanhe oi meu primeiro dia de aula Olá turma bom dia bom dia professora eu tenho eu tenho até eu tenho até lá que tem borracha bom dia alunos sejam bem-vindos de volta às aulas primeiramente eu vou fazer a chamada depois a gente vai apresentar os alunos novos ok vamos aqui para chamada Claudinho presente professor Luanzito presente Melissa presente Juliano faltou Juliano não veio hoje tia tudo bem pessoal antes de começar essa aula não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha então agora pessoal a gente vai conhecer o novo aluno Ruanzito eu quero que você se levante eu quero que você se levante levar da Maria Vila para se apresentar pessoal qual que é a sua idade 5 5 anos e qual que é o seu sonho o meu sonho é o meu sonho é ganhar 2 mil milhões tudo bem amigo novo e aí você vê de que escola hein silêncio você já a gente toma um caderno aberto já professora quer um lápis para usar a primeira atividade eu vou pegar o meu aqui silêncio Claudinho vai ser desenhar alguma coisa relacionada a férias de vocês alguma coisa legal que vocês passaram nas férias então eu quero que vocês ilustrem para mim eu vou já recolher vamos lá legal vamos lá o que que eu vou desenhar o que que eu fiz as minhas férias hein lembrei vamos lá pessoal falta só mais um minuto mais um minuto a aluna Melissa já está aqui já terminou está no colo estava um pouquinho cansada chorando estava um pouquinho cansada eu quero ver o desenho do Claudinho desenho do Claudinho ele desenhou um campo ele ficou jogando futebol professora eu joguei muito futebol aqui ó olha no campinho porque é muito futebol fez bastante gol sabe por quê porque o meu time tem mundial não tem não tem não tem mundial ei ei no meu dia 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 silêncio ronazita agora quero ver o seu desenho e eu quero que você explique um pouquinho porque você desenhou isso aí o que que é isso aí eu tinha que desenhar um videogame fiquei jogando videogame jogando videogame, gravando fiquei gravando vídeo bem que as tias falaram que ia vir um youtuber aqui pra minha sala eu vou fazer um videogame agora eu adorei o desenho de vocês e agora, ó tocou o sino do recreio então vamos pro recreio mais tarde a gente volta tô fazendo mais um desenho quando eu recreio a hora do recreio é a hora mais legal cadê o lanche? vou pegar a minha lancheira comer aquele lanchinho e a gente vai conversar olha pessoal, já voltamos do intervalo eu tava comendo umas balinhas do intervalo e agora a gente vai estudar as vogais quem aí conhece as vogais? eu você conhece algumas vogais? não não conhece? não conhece as vogais? pessoal, hoje a gente vai estudar as vogais e agora eu quero três palavras com a letra A vai lá, Ronsito avião isso, avião abelha abelha amor amor certinho palmas para vocês agora letra E E que começa com a letra E? E escola escola, certo? elefante elefante falta só mais uma esquilo esquilo agora letra I três palavras com a letra I, pessoal o que começa com a letra I? igreja igreja certinho aquela casa do do urso polar igreja igreja índio 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 isso mesmo índio muito bem e você, Juan? me disseram que você agora tem uma I? irmãzinha cadê o caderninho dela? Melissa já pegou seu caderno, Melissa? pegou seu caderno agora nós vamos para a letra O gente, eu quero palavras isso eu quero palavras com a letra O vamos lá sabe como é que eu vim para a escola hoje? de ônibus ônibus isso ônibus tem um negócio aqui, ó o que é isso aqui? orelha orelha certíssimo orelha também começa com O e para finalizar agora eu quero a letra U uva u de uva isso mesmo eu lembrei a letra U que a minha mamãe cortou hoje minhas unhas isso mesmo certinho nossa estou gostando de ver vocês voltaram das férias foi afiado e por hoje é só isso, pessoal nós aprendemos as vogais e como elas são importantes no dia a dia por hoje é só e até amanhã quem gostou da aula hoje? ei ei então até amanhã, pessoal tchau 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 Tchau.